Em Honduras foi enterrado o corpo do militante Emo Sadlu, assassinado nesta quarta-feira em Tegucigalpa. Centenas de amigos e companheiros de militância deram o último adeus a Emo. No funeral, os membros da frente de resistência gritaram consignas pedindo justiça. O ex-presidente, Manau Zelaya, voltou a acusar a oligarquia hondurenha por este crime político. Quero acusar diretamente esta oligarquia sanguinária que está sacrificando o povo hondurenho. Também responsabilizo o governo pela perseguição e o crime que está sendo implementado nesse país.